Não é levado muito em conta, mas que pela nossa experiência tem sido causa de uma série de probleminhas surgidos no decorrer da prática do case mod. Como a gente sabe, uma coisa que a gente gosta de fazer não deve ser responsável por uma coisa desagradável, uma coisa ruim. A partir do momento que se lida com ferramentas elétricas, com equipamentos, com corte, a gente está sujeito a vários riscos. Não é à toa que muitos de vocês já viram, praticamente não tem quem não tenha ouvido falar sobre isso, que é a questão dos equipamentos de proteção individual. Isso é um mercado bastante crescente, até por exigências da justiça do trabalho. Claro que não é o nosso caso, a gente faz por prazer, por hobby, mas isso não impede que a gente deixe de tomar os cuidados necessários para evitar. Uma ferramenta dessa, serra tico-tico, pode tranquilamente causar uma lesão importante e definitiva na vida da pessoa. Da mesma forma, uma furadeira, quer usando broca, quer usando uma serra-copo, ela também pode fazer um estrago grande. Ferro de solda, conheço várias pessoas que tiveram queimaduras sérias por causa disso aqui. A micro-retífica é uma ferramenta que trabalha a 10.000 RPM, isso é giro pra caramba, isso corta muito rápido, muito rápido. Isso aqui trabalha a 4.500 RPM, 5.000 as mais potentes, isso aqui vai a 10.000. Então, não é coisa para se levar na brincadeira, fazer, usar essas ferramentas assim, sem concentração, preocupado com outra coisa, conversando, brincando, papapum, e aí que acontece a porcaria. Como no nosso site, no case de modo BR, a gente ensina o pessoal a fazer essas modificações e a gente indica quais são as ferramentas necessárias, a gente sabe que as pessoas vão animosizar isso e lá pelas tantas a gente também tem um pouco de responsabilidade pelo que possa vir a acontecer. Então, por isso, a nossa preocupação em esclarecer alguns pontos importantes que a gente acha nessa palestra de hoje. E também porque a gente sabe, outra coisa interessante, tem muita gente que não tem nenhum conhecimento de ferramentas, que sequer alguma vez na vida pegou uma furadeira, uma serra tico-tico, uma micro-retífica, certo? O objetivo aqui não é dar nenhum curso de ferramentas para as pessoas, para as pessoas aprenderem a usar ferramentas. Não, o objetivo aqui é apenas mostrar a importância dos cuidados que se devem ter no manuseio delas. E também, claro, indicar algumas ferramentas que são as mais usadas na prática da case de modo. Então, vamos lá. Nós temos basicamente dois grupos, dois grandes grupos de ferramentas, que são as ferramentas elétricas e as ferramentas manuais. As ferramentas elétricas são todas essas aqui. Nós não conseguimos trazer, porque houve um erro de comunicação, uma serra tico-tico de mão. Essa aqui é uma serra tico-tico de bancada. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ela. Mas a serra tico-tico de mão é uma ferramenta bastante fundamental na nossa prática, porque é com ela, basicamente, que a gente faz as janelas de visualização dos computadores, dos gabinetes. De qualquer forma, nós vamos ter outras aqui para abordar. Então, aqui nós temos essa relação que vocês estão vendo, que não tem muita dificuldade em compreender. E tem as ferramentas manuais, que são aquelas que vão ser as chaves, as limas, as lixas, enfim. Isso aqui é uma ferramenta manual importantíssima no nosso trabalho, que é o rebitador. Certo? Então, vamos lá, vamos dar seguimento. Aqui vocês podem ver, a gente está mostrando, alguns tipos de ferramentas. Nós temos aqui a serra tico-tico manual, a serra tico-tico de bancada, que é exatamente essa que está aqui. E aqui um conjunto de serras copo. As serras copo são utilizadas para fazer aberturas redondas na chapa do gabinete, que é onde vai ser instalado o ventilador, a ventoinha, o cooler. É basicamente uma ferramenta. A gente não deu um material e foi para um outro lugar, não veio para cá. Então, eu vou ter que mostrar para vocês como é que é. É basicamente uma broca que é instalada na furadeira e nessa broca vai presa... Aqui vocês podem ver a broca, certo? Que vai presa no mandril da furadeira e aonde é presa tem um adaptador e aonde é presa a serra propriamente dita. Então, com a ponta da broca, se faz o primeiro furo e em seguida a serra entra cortando o metal. É um procedimento bem interessante, pena que houve esse probleminha aí que a gente não vai conseguir mostrar para vocês. Mas continuando. A perfuração é assim. É basicamente esse trabalho feito com a serra copo. Para a utilização da serra tico-tico, se usa dois tipos de lâmina de serra. A lâmina para metal e a lâmina para madeira. A lâmina para metal, ela tem dentes menores, menos espaçados e a madeira com maior espaçamento. A gente utiliza esses dois tipos de lâminas diferentes. A de metal é usada para cortar metal e plástico ou acrílico. E a de madeira é utilizada especificamente para madeira. No nosso caso, não é muito comum a gente lidar com madeira. Mas de qualquer forma, já ficamos sabendo. Aqui nós vemos dois tipos de furadeira. Essa furadeira manual, elétrica, que vocês estão vendo aqui. E a furadeira de bancada. A furadeira de bancada é bastante interessante para quando se quer fazer perfurações mais precisas. Especialmente útil para utilizar com a serra copo. Porque a serra copo na furadeira manual, ela acaba tendo um pouquinho de dificuldade de centralizar o furo. E na furadeira de bancada isso é feito mais facilmente. Podemos ir adiante. Aqui nós vemos uma furadeira que é meio ignorante. Uma ferramenta que é meio ignorante. Mas eu já vi gente fazer janela de gabinete com isso. Isso é uma esmerilhadeira. Que é utilizada basicamente para desbaste. E também, dependendo da habilidade do piloto, para fazer cortes em barras, em chapas mais grossas e tal. Não é a ferramenta ideal para se trabalhar em uma chapa de gabinete por ela ser fina e essa ferramenta ter muito torque. No momento que você encosta ela, se a chapa não estiver bem presa, a chapa vira um frisbee. Certo? Vamos adiante. Ferramentinha básica em case mod para prender cabos, para prender, enfim, sistemas de iluminação, para prender várias peças, que é a pistolinha de cola quente e as barras de silicone. Vamos em frente. Outra ferramenta de uso básico, também, para quem faz case mod, tem que aprender a trabalhar com esse equipamento, que é o multímetro digital. Ele serve para identificar a passagem de corrente, a presença de corrente. Serve para identificar as tensões que se está trabalhando. Também é uma coisa bem, uma ferramenta básica, essencial, que sem ela a gente não consegue, por exemplo, fazer uma extensão de molex, fazer um cabeamento extra no gabinete e a gente vai precisar disso aqui. Não dá para fazer no dedo nem no olho, tem que usar o multímetro. Esse é o compressorzinho, que é utilizado para, basicamente, se trabalhar com pintura de gabinete. Nem todo mundo lida com a pintura, com o compressor. Aqueles que pintam acabam utilizando, muitas vezes, a tinta spray. Mas, quem puder, quem pode ter também, porque também ele tem outra utilidade muito boa, que é para a limpeza do gabinete. O ar comprimido é uma das melhores formas de fazer essa limpeza e remover as sujeiras. E aqui é o nosso bombril do case mod, a famosa micro-retífica, que tem, eu acredito, até que muito mais do que mil e uma utilidades. Com essa pequena ferramenta, que nada mais é do que um motorzinho elétrico, que gira muito rápido, não tem muito torque, ou seja, não tem muita potência, mas ele tem muita velocidade e é com essa velocidade que a gente consegue trabalhar. Isso aqui serve para fazer, desde cortes, usando os discos de corte, é uma ferramenta que, basicamente, mostra o seu valor a partir das infinitas, infinitas não, mas inúmeras combinações que se pode fazer com tipos de pontas. Certo? Aqui um kit mais básico, certo? Com algumas pontas, uma perfuratriz, uma broquinha, uma pedra de mirilhar, uma lixa, e ali dois rolinhos de algodão de polimento e dois discos de corte. Essa ferramenta permite que se faça desde um corte de uma janela, desde um corte simples, certo? Quadrado, simplinho, até um corte elaborado, como esses que o XG fez aqui, usando essa ferramenta. Eu já vi, e eu mesmo já fiz alguns cortes com essa ferramenta aqui, e é de uma praticidade incrível. Eu acredito até que, se a pessoa tiver essa ferramenta para fazer case mod, ela pode dispensar, pelo menos, uma das aqui. E uma furadeira é o suficiente. Ela só não substitui a furadeira porque ela tem um mandril pequeno, e de repente, às vezes, a gente precisa fazer furos maiores, e aí a gente precisa de brocas de bitola maior, que é a furadeira que vai nos atender. Mas as pontas que se usa nessa micro-retífica, vai desde os discos de corte, que são esses aqui, feitos de carburundum, que é uma limalha prensada em alta compactação, que forma esses discos de corte. Aqui nós temos escovas, que existem de material sintético, de nylon, e também feitas de material metálico, de latão. Aqui as pontas de desbaste, que se chama, que são utilizadas também nesse equipamento. Que após feito o corte, muitas vezes, é necessário fazer um desbaste, fazer um acabamento, para deixar ela com aspecto, com acabamento melhor. Aqui nós temos algumas pontas, vocês podem ver como são semelhantes as ferramentas de odontologia. São pontas bastante delicadas, e com as quais a gente pode fazer trabalhos de acabamento excelentes. Inclusive, como tem uma aqui que mostra ainda um restinho, no plástico, quando se quer fazer pequenas modelagens em algumas peças de plástico, a Dremel é a micro-retífica, né? Dremel é uma marca, existem várias outras marcas, mas a Dremel é a que ficou mais conhecida. Então, é possível fazer muita coisa com ela. Bom, agora nós chegamos num ponto que eu acredito que seja o ponto crucial disso aqui que nós estamos falando. Porque depois nós vamos mostrar aqui para vocês como é que funcionam as ferramentas, e eu quero dar oportunidade para, de repente, quem nunca pegou uma ferramenta, quiser manusear, sentir o torque dela, sentir como é que é a pegada e tal. Mas, enfim, a gente deve se preocupar bastante com essa questão da segurança. Há uns anos atrás, lá em Porto Alegre, acho que foi o nosso último, um dos nossos encontros que nós fizemos lá, o camarada passou o ano inteiro, praticamente, modificando, trabalhando num cubo. Muito legal, muito bacana ficou. E no final, na última semana, ele estava fazendo uns ajustes com a Serra Tico-Tico, e acabou dando um corte profundo na mão, e teve problema porque rompeu aqui tendões e tal, e teve que fazer cirurgias, depois fisioterapia e tal. Não pôde comparecer no evento, porque passou um ano inteiro fazendo o seu case mod, e aí acabou não tendo possibilidade de ir lá mostrar o seu trabalho. E basicamente por quê? Por falta de cuidado com segurança. Hoje em dia, no mercado, a gente encontra vários equipamentos, e se gasta muito pouco com isso. Um óculos de proteção, tem uns óculos mais tradicionais, como aqueles ali, e tem até uns óculos mais estilosos, para quem não abre mão de ficar bonitinho enquanto está trabalhando, também tem possibilidade. Depois nós temos as luvinhas de proteção. A gente não trabalha com coisa muito pesada, nem muito afiada, mas também não dá para usar simplesmente uma luva cirúrgica. Precisa ter um pouquinho de proteção. Não precisa ser necessariamente aquela luva de eletricista, de couro, grosso, que dificulta os movimentos, a gente precisa ter sensibilidade. Então o ideal, o mais indicado, são essas luvas de malha, que elas têm, inclusive, umas que têm aquela proteção emborrachada, para facilitar a tração, para não escapar as coisas da mão. Quem trabalha muito tempo com ferramenta elétrica, não é o caso de alguém que vai ficar ali uma horinha, duas e tal, mas quem trabalha bastante tempo, quem vai ficar mais tempo mexendo nisso, é importante não esquecer dessa proteção de ouvido, proteção auricular. E quando se vai trabalhar com tinta, mesmo com o pó que sai do corte da Dremel, por exemplo, ou do plástico, que está se cortando, que está se serrando, que está se desbastando, isso tudo são materiais tóxicos. Então, até mesmo para quem tem alergia, dá para trabalhar, desde que use protetor facial. Existem outros tipos de proteção, como, por exemplo, a máscara de plástico, para quem não gosta de usar os óculos de proteção, que é o meu caso, eu prefiro aquela máscara, porque ela é mais confortável para se usar, quando eu fico bastante tempo trabalhando num gabinete. Certo, pessoal? Então, basicamente é isso, é cuidado extremo com a segurança. Não deixar, não facilitar. Agora eu quero perguntar para vocês, quem aqui já conhece ou já trabalhou com a micro-retífica, com a Dremel? Quem não? Os demais não, obviamente. Então, eu queria convidar alguém que não conhece, que gostaria de conhecer e saber como é que funciona isso aqui, sentir a ferramenta, usando a ferramenta, para poder ver como é que é, e sentir que realmente esses cuidados que a gente fala não são à toa. Vem cá. Como é que é teu nome? Daniel. Daniel. Vamos lá, Daniel. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, o que nós vamos fazer? Nós vamos simular, nós vamos fazer uma simulação de um corte na chapa. Eu acabei falando para vocês em segurança e tudo mais, só que os nossos EPIs, eles foram para o outro lado, não chegaram aqui. Então, mas a gente não podia deixar de passar isso aqui para vocês. Então, nós vamos trabalhar aqui agora, como é uma simulação, não é uma coisa de verdade, a gente vai aí trabalhar com todo cuidado, mostrando como é que se usa essa ferramenta. Eu vou, pelo menos o óculos a gente conseguiu, eu vou pedir para que tu use esse óculos, porque vai sair faísca daqui, vai sair fagulhas, e aí pode, os óculos são a parte mais sensível, isso que tu pode colocar. Eu vou mostrar para o Daniel, como é que a gente faz um corte, numa chapa, da lateral do gabinete do computador. E vocês vão ver, vocês vão poder ver, que a coisa é simples, mas requer cuidado. Primeiramente, a gente vai montar uma ponta aqui, com o disco. Esse aqui é um adaptador, talvez vocês não consigam ver aí, mas ele é um adaptador da micro-retífica. Peguei. Peguei. Um adaptador da micro-retífica. É um... Chavezinha. É? Não, eu preciso de uma chavezinha. Não, muito grande. E um alicate. Já que o meu disco, levaram o outro, o último disco. Não, mas tem um disco ali. Esse é pequeno. Não cabe aqui? Não. Pronto. 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 Beleza. Nós temos que improvisar um pouquinho aqui, mas está legal. É. Eu pude notar. A colocação do disco na ponta do adaptador é simples, tem um parafusinho que a gente retirou. E agora a gente coloca no meio do disco. Colocamos o parafuso de volta no adaptador com o disco já encaixado. E vamos só dar o apertinho necessário aqui, é só firmar. E já temos condições de iniciar o procedimento. Aperta um pouquinho, pronto. Não demais que pode estourar o disco. E aqui, ela está aponta para cortar. Passa aqui, Daniel. Eu vou iniciar aqui apenas o corte, para te mostrar como é que funciona. No início, você pode ver que ela tem uma graduação de velocidade aqui. Quanto mais para baixo, mais rápido ela vai girar. Ela começa com 5.000, certo? E vai a... Desculpa, eu falei 10.000, não. São 35.000 RPM. É que eu estou acostumado com a primeira Dremel. Com a pretinha ainda, que era 10.000. Mas vamos lá. Essa aqui é a Dremel 300, a Multi Pro. E ela vai a 35.000. Inicia sempre com 1.000. Obrigado. Inicia sempre com a velocidade máxima, mínima, perdão. Certo? Para entrar o corte. Para dar entrada no corte. Vai escolher uma aba. Vai escolher uma barra. Vamos dizer que isso aqui seja a tampa inteira. Certo? Então, aqui tu fizesse um risco. Essa é a linha que tu vai seguir, conforme o tutorial. Prendeu a chapa. A chapa está presa. Já deu? Não precisa. Está legal. Pode deixar. A chapa tem que estar firme. Tem que estar bem presa. Eu vou te pedir, então, aqui, que a gentileza que segure aqui para mim. Só para entrar o corte para te mostrar. Segurando sempre com as duas mãos, nessa posição. Vocês podem ver que ela tem aqui um sistema de exaustão. Nunca é bom tampar isso. É sempre bom colocar a mão atrás. Porque isso aqui é o responsável pela ventilação do equipamento. Isso aqui esquenta. Certo? Então, segurando nessa posição, eu vou encostar de leve na linha. E eu fiz a primeira marca. A partir daí, eu posso levantar a velocidade. Certo? Eu passo para a velocidade de uma... Intermediária. Isso aqui é uma chapa fina. Feito o primeiro corte, feito a primeira abertura. Tu vai perceber que ela segue o caminho sozinha. Basta que tu apenas mantenha ela firme na posição. Qual é a posição? Esse disco, ele tem que estar sempre perpendicular à chapa. Eu não posso trabalhar com ele inclinado. Em nenhum ângulo. Sou pena de fazer o menor movimento, eu estouro o disco. E aí, desperdício, tem que botar outro. Então, sempre de forma paralela... Perdão, sempre de forma perpendicular. Ou seja, num ângulo de 90 graus, com a superfície que está sendo cortada. Num corte reto, vai ser simples, porque ele vai sentir depois aqui, que a ferramenta segue o caminho. Depois, quando chega nas curvas, eu vou explicar como é que faz. Então, agora, tu já tivesse mais ou menos a noção, assume o meu lugar e eu passo para o teu. A empunhadura. Sempre com essa mão lá atrás e essa outra mão aqui, segurando aqui. Sempre deixando essas aberturas de ventilação livres. Se precisar, eventualmente, uma maior precisão, sempre procurando colocar a mão de forma a não obstruir essa ventilação. Certo? Então, é contigo. Tu acha a posição mais confortável? Correto? E tu vai colocar, procurando observar sempre a posição perpendicular, seguindo esse corte, exatamente. Coloca numa velocidade intermediária, pode colocar mais, pode avançar mais a velocidade. Não, pode aumentar mais a velocidade. Mais um pouquinho. Aí. Não, para cá. Para cá. Tu pode ver que ela segue o caminho. Está vendo que ela está fazendo força para cá? Não precisa forçar, ela vai cortando ao natural. Ó, viu? Isso aí. Não, não precisa. Pronto, aí está legal Agora vamos dar uma paradinha Bom pessoal Eu pedi para ele parar um pouquinho Para mostrar para vocês O que vai ocorrendo com o disco Vocês viram que no início A gente colocou o disco aqui E ele Era desse tamanho Certo? Com um corte de 5 cm Ele já consumiu bastante Isso a gente consegue Melhorar, a gente consegue otimizar Com o tempo Com a prática que a gente vai adquirindo Certo? Porque o corte Ele não precisa A gente não precisa forçar o corte Como aqui ele não tem muita Não tem muita prática Muita experiência Eu noto que ele Acaba A tendência é que a gente Acabe forçando A ferramenta Como se ela fosse uma faca Que precisasse de força Não, ela tem o seu próprio torque Ela faz o seu próprio trabalho E deixando ela trabalhar sozinha Ela consome menos disco Certo? E aí a gente precisa Ter também essa Essa noção Pra saber como é que funciona Porque senão daqui a pouco A ferramenta acaba se tornando inviável O uso dela Porque a pessoa pra fazer Uma janela Gasta 50 discos de corte Então é mais fácil pedir pra alguém Pra cortar Ou fazer um corte Com o tipo Porque afinal de contas O disco tem custo A gente compra os tubinhos E tal Como eu disse no início O objetivo aqui não é ensinar A fazer corte Não é ensinar Usar a ferramenta Não é apenas ter uma noção Certo? Mas aqui Se nós continuássemos Esse corte Nós iríamos parar ele Mais ou menos aqui Onde a gente parou Porque depois nós teríamos Uma curva a fazer Certo? Como vocês estão vendo aqui O corte veio aqui de baixo Depois ele teria que continuar Numa curva Pra seguir por aqui Como é que a gente faz? Os cantos Essa é uma técnica Que eu sempre usei Eu primeiro faço Os cortes mais retos Certo? E os cantos eu deixo por último Por isso que os cantos São a parte mais delicada E a parte onde é mais fácil Quebrar o disco Porque é o momento Onde tu vai torcer A ferramenta E aí tu tens que direcionar ela E aí é nesse momento Que se não tiver firmeza E prática Ela acaba quebrando Então no final Quando tiver tudo acertado Quando tiver os cortes principais feitos A gente vai com bastante calma E faz os cantos Vocês podem ver aqui atrás A perfeição do corte Certo? É um corte que Se feito dessa forma Como eu mostrei pra ele fazer Com calma Devagar Sem pressa Ele fica praticamente Um corte a laser Certo? Então usando-se a ferramenta Com o tempo Acaba se aprendendo A se conseguindo fazer isso Muitas vezes o pessoal Por afobação Por querer fazer rápido E é isso uma coisa Que eu digo pra vocês No começo Quando a gente está começando A fazer a tendência É justamente essa Que a gente queira fazer tudo de uma vez Mas A prova está aqui Que com calma Com paciência A gente consegue fazer Aqui quando deu uma escapadinha Viu que levemente Machucou a pintura Mas isso aqui Com uma técnica Com um acabamentozinho Até mesmo com um pouquinho De spray Um pouquinho de 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 Até mesmo às vezes Com Caneta marca texto Com Retro projetor A gente consegue dar uma escapadinha Certo? Bom Acho que Furadeira não é mistério Pra ninguém Né? Obrigado Daniel Pode ir Obrigado Furadeira não é mistério Pra ninguém Mas Apesar de ser uma coisa Simples E fácil de usar Também É Tem bastante torque E Não é coisa pra Ficar brincando O importante na furadeira É sempre Uma empunhadura firme As furadeiras Elas vêm com dois tipos De regulagem A maioria delas De uso Hobby De uso doméstico Elas vêm com Um sistema de martelete E um sistema de Broca De perfuração normal O sistema de martelete É onde o conjunto Fica Com uma folga Com uma mobilidade E ele funciona Justamente Como Dá o giro Como Um martelo Que dá Diversas Batidinhas Na broca E vai ajudando A broca A perfurar Principalmente Quando se vai fazer Furo em concreto Em paredes E tal Não é o nosso caso A gente vai usar Como Perfuração de metal E geralmente São chapas finas As vezes É uma estrutura De um gabinete Que pode ser Pesado E tal Enfim De qualquer forma Dependendo da aplicação A empunhadeira Pode ser empunhada De várias maneiras Desde a empunhadura Clássica Aqui embaixo Até empunhaduras Alternativas Eu Praticamente Prefiro Essa empunhadura Aqui Porque Como eu disse Para vocês Toda ferramenta Elétrica Ela tem Um sistema De ventilação Na furadeira Costuma ser Aqui embaixo Certo Então Isso é uma parte Que fica desconfortável Para pegar Pela empunhadura Geralmente A gente tende a pegar Aqui E tapar E aí Superaquece A ferramenta Então A minha dica Quando for usar Uma ferramenta Sempre procurar Evitar Tapar As aberturas De ventilação Que elas são Responsáveis Pela durabilidade Da ferramenta A ferramenta É fácil Girou aqui Tem algumas ferramentas Essa é uma ferramenta Básica Uma furadeira Básica Mas tem furadeiras Que possuem Sistema de reversão Furam para um lado Num sentido E no outro Para a direita Ou para a esquerda Tem ajuste de velocidade VVR Velocidade variável Essa aqui É uma ferramenta Simples Mas a furadeira Não requer muito mistério Tem mais aqui Um pouquinho Bom Essa nossa Serra Tico Tico De bancada Bom Isso aqui É um É um achado Para o Case Mod É Vamos dizer Que isso aqui Esteja Para o Case Mod Assim como a pólvora Está para a guerra Depois que se aprende Se isso aqui Não é fácil Aprender a usar Na nossa última Campus Party Aqui Eu Desafiei o Xinge Eu tentei Utilizar Essa ferramenta É E reproduzir Uma das coisas Que ele estava fazendo E confesso Para vocês Que Assim Eu não sou Não manjo Nada Não manjo nada Disso aqui Mas eu estou Acostumado a lidar Com esse tipo De ferramenta Fazer esses cortes Já há bastante tempo E Não consegui Fazer Absolutamente Nada Certo Pessoal Então assim Quem quiser Quem tiver De repente Tiver como um sonho De consumo Tiver Gosta de ferramentas Eu particularmente Sou o cara que Gosto bastante De ferramentas Tenho Sou quase Um Comprador compulsivo De ferramentas Tenho que me cuidar Mulher Comprar roupa Joia Sapato Eu é ferramenta Não posso ver uma ferramenta Eu vou lá e compro Mas essa aqui Eu ainda não tive coragem Justamente porque O manuseio dela Requer bastante tempo Bastante prática Porque ela é um equipamento Muito delicado Basta vocês verem A espessura Dessa serra E qualquer Torção Maior aqui Já causa Um dano A serra Inviabiliza totalmente O trabalho E onde cortou Não tem mais como voltar Já era Perdeu Cortou errado Perdeu Não tem recuperação As vezes até Ele consegue alguma coisa Mas é porque Ele é o cara Nós somos Nós pobres mortais Perdeu Já era Mas assim Essa ferramenta Tem várias Configurações Desse tamanho E o braço dela Varia De comprimento Também Tem menores E tem maiores Inclusive Tem essa ferramenta Manual Ela Não elétrica Ela funciona Ela funciona A pedal Tipo uma máquina De costura Algumas Metalúrgicas Mais antigas Mesmo Serralerias E tal Eles trabalham Com Com essa ferramenta Manual A pedal E fora Outras Centenas Que tem aí Outras Diversas Ferramentas Interessantes Que tem Exóticas Também Dito Dito isso Eu quero Me colocar A disposição De vocês Para Questionamentos Dúvidas Que vocês Tiverem Se alguém Mais de repente Quiser Experimentar Alguma ferramenta Aqui Quiser vir aqui Sentir Não se acanhem Fiquem à vontade A casa é nossa Está todo mundo Em casa Aqui Ninguém é estranho Pelo menos Eu quero Deixar Essa impressão Para vocês Já vai te passar O microfone Eu queria ver Como é que você Coloca a lâmina Assim ali Desculpa Podia falar Como é que coloca A lâmina Nessa Nessa última A de bancada Aqui na Tico-tico De bancada Sim Bom E tem vários tipos De lâminas Ou só é uma só Tem vários Modelos de lâminas Ou é uma só Não Essa aqui Ela tem Várias Espessuras De lâminas Dependendo Na verdade O que varia Aqui É a espessura Da lâminas Certo Pode ver Pode ver aqui Que a lâmina Ela tem A espessura Que eu me refiro É exatamente A largura Dela Tá A largura Nesse sentido Quanto mais delicado O trabalho Que se vai fazer Quanto mais Refinado O corte Mais estreita Mais estreita É essa Lâmina Tanto é Que tem Essa aqui É uma Lâmina Grossa Porque Tem umas Que se usa Aqui Que é apenas Um fio Um fio Com bastante Bastante Abrasão Um fio Bem abrasivo Certo Para materiais Mais moles E que faz Apenas Realmente Uma linha Como se fosse Um laser Cortando Certo E a forma De fixação Dela é bem Simples Ela tem Aqui Um Uma cabeça De 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 pressão Certo Que tem Uma alavanca Que pressiona Essas Duas Extremidades Aqui Como se fosse Um tenaz Certo A alavanca Pressiona Prende A lâmina Aqui E ela trabalha É bem simples É só encaixar Aqui Na posição Deixar alinhado Vem nessa alavanquinha Aqui por trás Que vocês não veem Que está aqui No meu polegar Aperta Encaixa bem E está feito o serviço Depois é só Ligar a bichinha Aqui Era Desculpem Falha minha Estava desligado Aqui Larvadinha Quer mais Alô Alô Vocês têm um placete Tampou Alô Tem um placete Para fazer corte Com a micro-retípica Tem caminhos Arredondados E pequenos Uma outra Ponteira É que está Meio baixo O volume Tipo fazer Então O interior da letra Do que ele estava fazendo O 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 interior do ar Aquele Tem Tem um macete Com o passar do tempo Os discos de corte Vão diminuindo Certo Como aconteceu aqui A gente vai guardando Esses discos Quando eles chegam Em um determinado Diâmetro Eu sempre Retiro eles Eu não uso eles Até o final E vou guardando Justamente para isso Tem discos Maiores Que esses aqui Eles tem De vários tamanhos Aqui como vocês podem ver Aqui tem a metade De um Certo Quanto maior o disco Maior a superfície Que ele vai Entrar Então o que que acontece E obviamente O contrário É verdadeiro Quanto menor o disco Mais fino Vai ser o movimento Que eu vou poder fazer Então a dica Com o macete é Guardar discos de corte Que estão pela metade Ou quase no fim Deixar Sempre ter uma Quantidadezinha Boa deles Para quando For necessário Fazer esse tipo De corte Utilizar então Esses discos Já desgastados Para facilitar Claro que Um corte Pequeno Redondo É preciso Muita precisão Muita firmeza Porque fatalmente Se não se tiver isso O disco estoura Ele quebra rapidinho Quanto maior ele for Maior a chance De isso acontecer Então por isso A dica é Usar discos menores Ok O que mais pessoal E essa vez Tem alguma dica Para iniciante Dica para iniciante Bom Primeira dica Para iniciante Amem os seus dedos Adorem os seus dedos Seus dedos São todos Eu tenho os meus dez ainda Nosso líder máximo Não tem mais Tem só nove Não teve cuidado Não assistiu Essa palestra Se tivesse assistido Teria uns dez Mas vamos lá Então assim pessoal Falando sério Primeira coisa Primeira dica Que eu dou E isso eu já tenho Algum tempo de experiência Na época que eu comecei Não tinha ninguém Para me dar dica Eu aprendi errando Fazendo cagada mesmo Então assim Aproveitem que hoje Tem pessoas Que podem dar Essas dicas Para vocês A dica número um Vá com calma E tenha cuidado Dica número dois Quando você for fazer Um trabalho Com ferramenta elétrica Um corte Um desbaste Uma perfuração Enfim Qualquer coisa Planejem isso Não façam isso De forma Afobada Ah tem que fazer isso aqui Rápido Porque depois Eu vou ter que sair Fazer outra coisa Não Não façam isso Dediquem um tempo Específico Exclusivo Para aquilo De preferência Evitem Muitas pessoas Lembrem-se Que mais importante Que um hobby Uma brincadeira É a saúde da gente Isso é o mais importante De tudo E procurem Trabalhar isso De forma Planejada Não façam assim De maneira Afobada Fazer aquilo ali Porque depois tem um compromisso Querer sair E fazer outra coisa Não Agora eu vou Tirar a tarde de hoje Para fazer essa janela Se não ficar pronto E aí a questão Da afobação Ah eu quero Ficar pronto hoje Para montar Meu gabinete hoje Não Por isso o planejamento Se precisar um dia Dois Três A paciência A tranquilidade A calma Sempre vai valer a pena Como vocês puderam ver aqui Sempre vai valer a pena Tem alguns gabinetes Que vocês podem ver aqui Eu acredito que vocês já viram Não vou nomear Para não ser Indelicado Mas Pessoas certamente Que eu notei Que estavam com pressa E na pressa As coisas ficaram Ficaram legal Então por isso Calma E planejamento Essa é a dica Principal O resto Se vai aprendendo Com os amigos No fórum Em eventos como esse Em encontros Isso a gente vai E fazendo 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 sempre Experiência A gente só Adquire fazendo É isso? Mais alguma coisa pessoal? Vamos lá Ontem O palestrante Falou que Essa ferramenta Não é muito comum É difícil de encontrar Essa tico tico Não A tico tico de bancada Não Ela é uma ferramenta Bastante comum Nas grandes Lojas de ferramentas Claro que não é Não é qualquer Ferragemzinha De bairro De esquina Que eventualmente Tem uma ferramenta Dessa A venda Mas Lojas de ferramentas Grandes Lojas de departamento Que tenham Bastante Até mesmo Hipermercados Que tenham Sessões De ferramentas Bem grandes Tem essa Essa furadeira De bancada E ela tem De várias marcas Tem Black & Decker Tem Bosch Tem Ferrari Tem outras marcas Que eu não lembro também Mas enfim Tem até Algumas empresas Do interior de São Paulo Que fabricam ferramentas Que Marcas Daquimias de São Paulo Que tem essa Essa ferramenta À disposição Vocês vão encontrar Em grandes lojas De ferramentas Claro É Alô 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 Ah Desculpa a introdução Mas Eu acho que a gente Pode atribuir Não se concorre A essa ferramenta Por função Do custo dela Entendeu O custo dela Geralmente É um pouquinho Mais elevado Você compraria E brincando Umas 5 ou 6 Micro retipas Só com o valor Dessa ferramenta Que gira Em torno De uns 700 reais Então só por isso Que nós Como a maioria Leva isso Como um hobby É complicado Você ter que fazer Esse tipo De investimento Apenas Por um hobby É diferente Já quem trabalha Perguntas Lá na pauta É Ela é uma ferramenta Para justificar o investimento Tem que haver Um uso mais profissional Dela Mas tem Ela é muito utilizada Em artesanato Tem pessoas que trabalham Com artesanato De madeira E usam muito Essa ferramenta Então nesse aspecto Ela é uma ferramenta Profissional Então por isso Que ela custa Isso que custa E também por isso Que ela não é muito Vista por aí Mas ela tem Para vender Nas lojas De ferramentas Grandes Pois é Não peguei a palestra Do início Mas eu ouvi você Falar da Tico Tico Normal Deve ser bem mais Parado Não, não, claro Exatamente Não estava aqui no início Houve um problema De logística Nossa aqui E a Tico Tico Entre outras Ferramentas Acabaram não chegando Para cá Foram para outro lugar Sim, sim É Como eu disse no início A Serra Tico Tico Ela é infinitamente Mais barata Do que uma ferramenta Dessa Ela Compra-se Uma Serra Tico Tico Na casa De 100 reais E Ela tem também De vários Vários Modelos E várias Configurações Tem desde a Tico Tico Hobby Que é uma Ferramenta Como essa furadeira Ela é uma ferramenta Com ajustes E regulagens Bem básicos Até A Serra Tico Tico Profissional A diferença Básica Entre a Hobby E a Profissional Além da questão De variação De velocidades E tudo mais É A precisão Com que a lâmina Trabalha Dentro do cabeçote Na Tico Tico Hobby Essa lâmina Trabalha com uma certa folga A lâmina faz Este movimento Para serrar Certo? E ela trabalha Dentro de um cabeçote Esse cabeçote Ele Numa Ferramenta Hobby Numa ferramenta Amadora Tá? Ele não tem Um controle De variação Perpendicular Muito grande Certo? Na ferramenta Profissional Esse controle É feito Por trilhos E aí impede Que a serra Varie Qual é a vantagem De usar a profissional? No momento que eu estou Fazendo um corte Aqui Com a Tico Tico Doméstica Eu tenho que ter Muita precisão Na mão Ou uma guia Para mim Mantendo um corte reto Porque qualquer Vibração Ou descuido A serra Vai Querer seguir O caminho próprio E aí Adeus corte Enquanto que uma serra Profissional Ela Limita Bastante Essa variação Nessa vibração Da lâmina E aí permite Um corte reto Mas de maneira Mais rápida E mais fácil Justamente por ser Profissional Demandar Uma velocidade De produção Maior Então Eu recomendo A diferença de preço Até não é muita Em relação ao benefício Eu pelo menos As ferramentas Que eu uso Tanto furadeira Quanto serra Tico Tico São Independente Independente Da marca Mas elas são Das linhas Profissionais Então sempre Que vocês puderem O ideal É que se adquira A ferramenta Profissional Ela é um pouco Mais cara Mas Se a pessoa Quer ter uma Ferramenta de qualidade A diferença Vale a pena Não é tanto Claro que não chega Um investimento Nem próximo Acredito Que uma boa Tico Tico Hoje Profissional Vai se pagar Em torno De 250 reais Talvez 270 reais Acredito Eu tomei por fora Mas deve ser isso aí E aí pessoal Mais alguma coisa Vamos lá Aproveitem Dúvidas Não se acanhem Alguém quer experimentar Aqui a Dremel Alguém quer experimentar Alguma coisa Experimentar Essa aqui A Dremel Passa aqui Passa aqui Vamos fazer mais uma demonstração Aqui para o nosso amigo Como é teu nome? Ramirez Ramirez Bom Então é basicamente Como eu estava experimentando Explicando aqui para o Daniel Antes Nós vamos simular Agora tu vai pegar Um corte um pouquinho Mais difícil E como vocês vão ver aqui É uma parte do gabinete Que tem O perfurado Para a entrada de ar Aqui É um corte Que requer um pouquinho Mais de atenção Porque no momento Que se corta Uma Aletinha dessas Já se cai Já se cai Em um vazio E se passa Para a seguinte Então Dá um Vamos dizer assim Uma mudança Muito rápida De resistência Tu está acostumado Com o nível de resistência Daqui a pouco Nesse momento Ramirez Primeira coisa Tá Empurradura então Com a mão direita Aqui Para os canhotos Óbvio Ao contrário E a mão esquerda Embaixo Apoiando com o dedo Aqui em cima Sempre deixando Os buracos de ventilação Abertos Certo? Aqui Entra aqui Segura com o polegar Isso Pode ligar ela Na metade Da velocidade Aí Tu vai abrir Vai fazer A abertura Não Tu vai seguir Essa linha Aqui Vai seguir Essa linha Aqui Da fita Essa vai ser A tua linha De corte E tu vai começar Aqui Certo? Tu já usou Só um pouquinho Tu já usou A dremel Alguma vez? Oi? Nunca usaste a dremel Tá Então espera um pouquinho Eu vou fazer A abertura Do corte Para ti Para ter uma noção De onde é Que tu vai começar Vou puxar para cá Isso Não precisa forçar A ferramenta Faz seu próprio trabalho Certo? A partir dali Tu vai continuar Aí Sem forçar Apenas encostando ela Não, não Sem forçar Sem forçar Não Sem forçar Levanta ela um pouquinho Isso Assim É Pode desligar Pode desligar É Como vocês puderam ver aqui Ele acabou com o disco de corte Sem problema Disco é para isso Mas como ele não tem ainda É Exatamente Tu sentiu É Esse o objetivo É esse o objetivo Dessa palestra Dar a ferramenta Na mão da pessoa Para ela sentir Como é que a ferramenta Se comporta Não Ela requer Exatamente Eu estava dizendo Vendo daqui A gente pensa Que é só chegar Segurar a ferramenta Ela faz tudo sozinho Quando eu quero dizer Que ela faz Que ela procura o corte sozinho Eu quero dizer Que ela tem um sentido de corte Certo Ela busca naquela direção Que é a direção do giro Ela vai buscar andar Naquela direção A gente tem que fazer Apenas o que Manter a ferramenta firme E fazer com que ela Siga naquela direção Sem desviar Certo A gente não precisa forçar E o que tu fizesse No momento que tu tentasse Manter ela firme Tu começasse a forçar ela E aí a primeira coisa Que ele fez Foi afundar o disco Totalmente no corte Quando a gente faz isso A gente tem mais superfície Do disco em contato Com o metal E aí a gente tem mais desgaste Aí o disco dura muito menos Então A dica é sempre cortar Sem afundar O disco na chapa Aqui é o eixo Aqui é o eixo central Que é o furinho Certo Se eu afundar O disco até aqui O eixo O que eu vou ter? Eu vou ter 50% do diâmetro dele Em contato com o metal Porque está girando Certo? Agora Se eu usar Ao invés de afundar Como ele fez Instintivamente Eu manter a ferramenta firme E usar apenas ele Tangenciando o metal Usando a tangente Eu tenho menos área de contato Eu tenho corte igual Só que eu tenho Muito mais Durabilidade Durabilidade do disco Certo? Oi? Não sei É porque varia muito De fornecedor Tem discos nacionais Tem discos importados Varia o diâmetro Varia a espessura Então isso vai Vai variar bastante Mas é nas ferragens Que tu vai achar De preferência Uma dica Que eu quero dar Também pra vocês Aliás Ao invés de ferragens Um lugar muito bom Pra se comprar Isso aqui E outras Pontas Pra micro retífica Que não se acha Em ferragem São as casas De material Dentário Casas de material Dentário Vocês já devem ter visto Protético Trabalhando Protético Trabalha com isso aqui Certo? Ferramenta parecida Com essa E usa Uma miríade De pontas De discos De pedras Diferentes Certo? Então Nessas casas De material Dentário Lá em Porto Alegre Tem uma rua Onde Só tem essas casas Fica no centro Tem 20 30 lojas Dessas Lá tu encontra Esses discos Nessas casas A gente encontra Esses discos Por uma fração Do preço Que é pedido Nas ferragens Ou nas lojas De material De Nas lojas De ferramenta Eu lembro que Um tubinho Com discos Originais Da Dremel Custava Algo como 30 40 reais Há alguns anos Atrás E hoje E um pacotinho Com 100 E nesse potinho Vinha Não sei se 20 discos Uma coisa assim Acho que era 20 É 20 ou 25 E a gente comprava 100 Na casa de material Dentário Por 25 reais Quer dizer Uma fração E é o mesmo material A mesma qualidade Então A dica Melhor Que eu posso dar Para vocês Para comprar Esse material Casas de produtos Dentares Então pessoal Mais alguma dúvida Mais alguma pergunta Então eu quero agradecer A presença de vocês Quero dizer Que foi mais Um prazer nosso Aqui Poder estar conversando Sobre isso E qualquer dúvida Que vocês tiverem Eventualmente Nós temos Artigos Sobre ferramentas No site CaseMode.br Na sessão de tutoriais Sessão de artigos E também tem Um fórum Onde Eventuais dúvidas Podem ser esclarecidas E E lá vocês vão poder Com certeza Chegar Eu não digo Aqueles que quiserem Tentar Conseguir Um dia Quem sabe Dominar uma criancinha Dessa aqui Não é fácil Tá pessoal Obrigado então Até logo Obrigado